Eita, rapaziada! Eu sabia que eu não podia confiar no Taspio. Ó, pra vocês verem como o pessoal da mitologia Caetano é falso, eu vou explicar pra vocês, é só assistir esse vídeo. Ah, Taspio, cadê seu cenário? Tirou tudo por quê? Porque eu vou sortear alguns dos fungos, porque eu comprei muito mais do que eu precisava. Então quem comentar a palavra FUNCO nos comentários, deixa o like. Vai estar participando do sorteio. Bora reagir a essa bomba aqui. Mano, quero dar tudo certo. Calma, tá cheio de mulher aqui, só mulher bonita. Pô, mano. Você fez essa festa acabar, basicamente. Eu não, né? A Pathy. É a Pathy, né? Mas você não tem nada com ela. O que a Stephanie tá fazendo aqui, inclusive? Eu tô ouvindo falar de vocês. Tá, tá. Olha aí. É bonita porque eu tava. Ah! É bonito! Cara, eu nunca vi uma mina com ego tão alto igual a Stephanie. Olha, deixa eu te falar um negócio. Essa menina que a gente trouxe aí, não sei se você viu. É muito aguda, mano. De blusa rosa. Ela é ex do João. Eu assisto seus vídeos. Ah, tá. Que bom. Ah, sim. Claro. Com certeza. E a gente tá se conhecendo melhor e tal. Enfim. Você tá lá ligar o João? Mas o João não teve nada com ela. Eu acho. Olha como o Geimão é. O Geimão já tava analisando pegar isso do João Caetano. Mas o João não tem mais nada com ela. Foda-se. É isso, cara. Ó, isso pra mim é nada. Não sei pra vocês. É, pelo menos ela... Ela falou que é, mas... Ela falou que é isso? É, mas tipo assim... Ele tá com a Beatriz. Mas tipo assim... Você já pensou que tipo... Se você tiver realmente alguma coisa com ela, não vai ser legal ela... Exato. É. Tipo, como é que a gente... Imagina... Imagina do nada... Sei lá. O esquilo começa a namorar a Heloísa. Pô, nada a ver, cara. E aí, o que eu deixou ela em casa, eu vou roubar a lado do Tasco. Mas o seguinte... Você quer que eu dê um ponto final nisso aí? Como? O pai é bonito. O pai é elegante. Eu não tenho lugar nenhum no meu nome segurando. Eu posso dar em cima dela por você. E se ela aceitar tomar uma encimada de mim... Olha aí, imencil. Carlinhos Maia, tira a ponta do celular da mão, cara. Fica filmando tudo, carai. Não deixa de falar pô nenhuma que já peguei essa ponta do celular pra filmar. Por que você tá... Você tá com ciúmes? Não, eu tô gravando. Se ela aceitar cair na lábia do pai... Aí você vê que ela não é confiável pra você. Aí você já larga dela, igual eu fiz com esquilo. Fica aquela Gabs louca, né? É. Irmão, mas eu vou pedir pra você. Tem como você ser muito profundo com ela? Pronto, lindo. Por que você ser corno? Na cara dura? Não, mas é porque... Assim, você entendeu o que eu quero dizer. Ele quer que eu conheça as profundezas dela. Entendi, gente, irmão. Entendi, amigo. Eu queria que eu sentasse ele, daí ela me beijou. Ah, mas a Stephanie não vale um real, né? Você vale dois. Tá, olha, chega de conclusão. Eu vou chamar ela, tá? Eu falei pra ela voltar aqui. Ela deve estar chegando. A Pathy não vai gostar nada. Ah, tá. A Pathy não tem nada a ver com isso. Porque esse aqui é o quarto do Taspo e ele paga, tá bom? Não sou madruga, não, que ele paga aluguel. Não, não. E você vai me ajudar, inclusive. Eu sei que você não gosta dela, mas você vai me ajudar. Vai, eu vou falar pra ela vir aqui. Aqui? É, e aí... É, eu vou falar pra ela falar que o Taspo falou que quer conversar com ela. Pedir desculpas, o Taspo fica aqui no quarto dele. Não é legal. E a gente se esconde, ele traz. Claro que é legal. Eu não sou de acordo com isso. Tá, e você... Por quê? Porque não é legal esse tipo de brincadeira. Cuidando do seu namoro, velho. Eu tô cuidando? É, vai. Mano, rapaz, a Stephanie é muito estranha. Sabe por quê, mano? Porque essa... Essa Abby Camargo ali, ela fica simplesmente cuidando da minha vida. Parece que ela gosta de mim. Isso é bizarro. Porque, mano, ela não cuida das coisas dela. Ela tem ciúmes de mim. Calma, vocês vão entender. Quilo, mas o que você tá fazendo? Calma que piora! Eu tô cuidando do meu amigo. Não é legal. Toda a minha amiga Pathy. Que não é legal fazer isso. Deixa eu aproveitar um pouco. Um big enquanto eu acelero. Vem em corninho manso. Tá. Então vai, vem me ajudar. Vai, anda logo. É, vem. Vem, 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 vem. Fica aí, Tassi. Eu vou chamar ela na hora que ela chegar. Tchau. Vai, vai, Stephanie. Vai, vai. Essa boca vai entrar. Tassi, agora ela tá vindo. Vai, vai, vai. Ó, a gente vai ficar ali embaixo. Naturalmente. É, naturalmente. A gente também tá natural. É... Tá. Stephanie. Ela vai vir mais aqui. Não vai, não. Ela entrou. Tá. Meu Deus, Stephanie. Eu tô com medo. Esse... Mano, olha que esconderijo bosta dos caras, viado. Tudo aberto? Onde a gente vai enfiar a câmera? É que você, cara, não viu essa porra? Eu tinha entendido. Não. Ela não é meu. Ela tá com você. Ela nem é meu. Não. Não dá só porque é negro. Vou tá de sacanagem, aí eu chego nela, ela se joga pra mim. Aí o Jaymon que rala, bonito, elegante, um gostoso, não dá moral pro Jaymon. Isso é preconceito. Eita porra! Ai que desafio gostoso de se fazer tropa! Eita porra! Mano, na hora que eu ia beijar ela, a porra da Stephanie entrou no bagulho, mano. Só porque eu ia pegar, mano. Pô, era pro teste do Jayman e mandou eu conhecer ela profunda. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Não, rapaziada. Eu sei que eu sou careca, porque a mulher tá crescendo e tal. O pai é desenrolado, tropa. É isso que vocês tem que ver. O pai é desenrolado com mulher. Eu deixei. Eu joguei tão camisa 10 que, mano, ela veio lisa pro pai. Era só marcar o golaço. E eu mosquei, mano. Paga a bunda! Calma! Eu tentei segurar. Mano, ela tava com ciúmes, viado. Ela tava com ciúmes, tropa. Não tem justificativa. Depois que ela gosta do esquilo. Depois que ela gosta dele. Eu acho que ela tava com ciúmes. Amor, calma. Amor? Vazou tudo, hein? Vazou, poiteta. Vazou tudo. Eu falo, eu falo. Olha aqui. Simplesmente. Ela tá com ciúmes do Táspio. Não, Tô, ela tá com ciúmes do Táspio. Tá com ciúmes, queria me bater. Eu queria me bater. Você tá com essa capaça. Tá vendo? Você é corno também. Ele tá com ciúmes. Por quê? Ele é meu melhor amigo e eu dependo. Ele é meu melhor amigo e eu dependo. Ele é meu melhor amigo e eu dependo. Ele é meu melhor amigo. Você se sente? Pois é. É, eu também não... Ai, você é um corno também. O esquilo chegou por último e já se fudeu. Olha a carinha dele de quem vai dormir no sofá pro resto da vida. Você não tá entendendo a história. Não, pai. Ela tava morrendo de ciúmes. Tá com ciúmes, você não foi pra defender ele. Foi de ciúmes, foi ciúmes. Sinceramente, eu achei que você nunca ia fazer isso comigo. Amor, não. Amor? Amor? Pega a mão de ser falsa. Pega a mão. Você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Ai, você é uma falsa dele. Mano, não sei quem é mais falsa. A menina de chamar o Jaymon de amor, de falar que não pegaria ele. Ou a Stephanie de abraçar a porra do esquilo depois de tudo. E quem se fode no final sou eu, que não fiz porra nenhuma. Eu só fiz o caralho que o Jaymon pediu pra mim. Pega a mão de ser falsa. Por que? Calma, calma. Explica. Você não tá entendendo? Ela tá te defendendo. Sai de perto dela. Tira a mão. Pega o cachorro mesmo, tá? Calma. Seu talarico, quem tem que apanhar você? Não ela. O Jaymon mandou ela chegar nela. Mas não é pra beijar, cara. Mas não beijei o Silvio, cara. Mas você ia. Irmão, você não ia beijar. Você ia fazer outras coisas que eu sei. E isso aqui não pode nem ser postado no YouTube. Você tá achando engraçado? Você tá sentindo um corpo na sua cara. Você tá rindo. Aqui. Você é burro. Você não tá... E você também. Ela tá defendendo ele. Não é de amizade, não. É de ciúmes. Táspio, por que você fez isso comigo? Olha lá, os dois. Seus amigos também, os dois. Você que pediu ao seu mongol. Seu mongol. Pera aí, para aí. Irmão, você gosta dela? Gosto muito. Tá. Você gosta dele? Gosto, lógico que eu gosto. Gosta, sim. Você pegou e falou na cara do Táspio. Essa família é muito linda. E também muito oriçada. Brigam por qualquer razão. Mas acabam pedindo. Você me critica também. Tudo que eu faço é que você me critica. É exatamente uma coisa. Nós merecemos... Dois cachorros. Hashtag não merecemos críticas. Vocês não merecem respeito. Isso sim. A boca! Video maravilhoso. Tamo junto, tropa. Beijo, tchau.